Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixi e hoje vamos para mais um vídeo de SoftTibs, mano! No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma teoria que eu tenho de qual vai ser o próximo instrumento de SoftTibs. Baseado naquele livro lá de arte, da última vez que eu contei com vocês, eu mostrei o livro de arte, algumas imagens da internet do livro de arte de SoftTibs, e eu disse que tem muita coisa interessante lá. E baseado naquele livro eu tenho uma teoria de qual vai ser o próximo instrumento em SoftTibs. Então se esse assunto te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixi, mano! Vamos que vamos! Bom, jovens, tudo começou naquele vídeo lá, onde eu estava mostrando o livro de arte de SoftTibs para vocês, falei que tem muita coisa que acontece naquele livro que vai vir para o SoftTibs. Um bom exemplo era a Umbra. A Umbra sempre esteve no livro de arte de SoftTibs e vai ser acrescentada. Tem algumas coisas que vão ser acrescentadas em SoftTibs com o tempo. Bom, depois disso, o que aconteceu? Eu fui analisando algumas imagens lá e eu vi um violino. Eu vi um violino. Aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho muita esperança de que um violino vai ser acrescentado em SoftTibs. Aí eu comentei com alguns inscritos, com alguns membros aqui do canal e aí dois membros me ajudaram nessa busca incessante, incessável pelo violino. Em contrapartida, além de eu ter visto o violino no livro de arte de SoftTibs, eu também vi essa imagem no site aqui do SoftTibs. O site oficial do SoftTibs. Eu sempre fico fuçando lá no site oficial e eu descobri essa imagem. Eu falei, poxa, caramba, cara, aquele cara parece que está tocando violino, só que não tem como baixar a imagem. Aí eu abri o código fonte do site, fiquei fuçando e consegui pegar a imagem grande e fazer um download e vou botar na tela para vocês. E vimos claramente que aquele personagem ali está tocando violino. Então a gente ficou naquela, caramba, será que vai vir violino? Será que vai vir violino? Quando eu comecei a buscar pesquisas referentes a SoftTibs e a violino no SoftTibs, eu achei muito conteúdo, muitas pessoas também falando que acham que o violino vai ser inserido em SoftTibs. Daí foi quando os membros do canal encontraram e me levaram lá aonde tem um violino em SoftTibs. Muita gente deve ter visto esse violino porque foi na época da atualização da Umbra. Só que antes da atualização da Umbra, esse violino já estava ali. Então assim, tem outro lugar também, aonde tem um outro violino meio que embaixo de uma mesa, um pouco mais recolhido, mas também tem um outro violino. Daí a pessoa fala, poxa Caixa, mas por que você acha que é o violino que vai ser o próximo instrumento de SoftTibs? Porque na loja de itens tem muitos instrumentos que parecem um violãozinho, parecem um ukulele. Por que logo o violão? Porque instrumento de corda já tem o banjo. E sem contar que o que aparecia no livro de artes do SoftTibs era justamente esse livro aí, esse violino aí, quer dizer. É justamente esse violino. Daí pesquisando e pesquisando eu achei um fã que ele fez uma simulação de como poderia ser o violino em SoftTibs em uma renderização 3D. E ficou fantástico, mano. Olha essa renderização em 3D que esse cara fez, cara. Ficou muito boa. Você vê aqui que ele até colocou aqui com um fundo referente à imagem do SoftTibs, né? Ele colocou com um fundo da imagem aqui do SoftTibs. Esse cara que fez esse instrumento, ele botou como que seria alguns outros itens do SoftTibs. E muitos itens que ele fez em 3D são muitos que ele achava que viria antes de serem lançados. Tem o exemplo da vara de pesca e vê que a vara de pesca realmente está muito parecida. Bom, o que você está achando do vídeo até aqui? Você está gostando do vídeo? Está achando ele bacana? Então não se esquece de se inscrever. Se esse vídeo está sendo bacana, se meu canal é útil para você de alguma forma, não se esquece de se inscrever que isso vai me ajudar demais. A gente está nessa batalha aí para chegar aos 10 mil inscritos. Então me ajude aí, por favor. Se você gostou desse vídeo, se meu canal de alguma forma em algum dia foi útil para você, não se esquece de se inscrever e de clicar no gostei. Isso vai ajudar demais aqui no canal. O interessante é que nesse site aqui nós podemos interagir com o instrumento. A gente consegue interagir com a modelagem dele. Então a gente consegue dar uma olhada ali, ver a textura, ver ele mais de perto. Você vê que o braço do instrumento aqui está quebrado, está vendo? E parte do braço do instrumento é esse osso. Muito da hora. As cordas ali, o arco pegando na corda. Cara, ficou muito da hora. Essas tiras de couro que lembram muito os estilos lá dos chechelentos. Esse violino, cara, ele está muito da hora. Só que muito provavelmente não é esse o instrumento que vai ser inserido. E sim aquele instrumento que nós vemos no livro de artes. Que é esse instrumento aqui. Muito provavelmente vai ser esse o violino que vai ser inserido em soft tips. Então como eu falei, esse é um vídeo de teoria. Não tem nenhuma confirmação que isso vai acontecer. Mas é uma teoria que eu tenho, uma esperança que eu tenho. Que muito provavelmente o próximo instrumento em soft tips vai ser sim o violino. E o que vocês acharam? Vocês concordam com essa minha teoria? Tem várias outras teorias a respeito de arremessáveis. Porque assim como a gente encontrou o violino. Tem também os arremessáveis que é o machado arremessável. Tem uma lança arremessável. Que são itens que a gente encontra espalhados aqui em soft tips. Será que um dia eles vão acrescentar esses arremessáveis? Sendo o machado? Sendo a lança? Então só a gente conferindo para ver mesmo. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Bom, então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o momento que eu mostro os apoiadores financeiros aqui do canal. Para você aparecer nesse rol dos apoiadores financeiros é muito simples. Para o seu nome aparecer na tela. É só você se tornar membro do canal. Membros a partir de Boxing Organizador e de Container Elite. Já podem aparecer aqui. Vão ter o nome gravado aqui no canal. É uma ajuda que eles me dão. E uma forma simbólica de eu retribuir isso a eles. É dar alguns benefícios que estão escritos na parte de membros. E botar o nome deles aqui no final. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse. Clique aí nos playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.